Uma das mais belas regiões do sul de Minas foi escolhida para receber a Feira Segura. A cidade de Boa Esperança tem inúmeras atrações turísticas, como serras e lagos. Outro diferencial é a atividade agropecuária. Por isso, a Feira Livre foi importante para retomar um tradicional espaço de comercialização entre produtores rurais e consumidores. A primeira Feira Segura em Minas Gerais foi organizada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, SENAR e Sindicatos Rurais de Boa Esperança e de Ilicínia. O evento promoveu um ambiente controlado para garantir a proteção dos consumidores e dos 60 feirantes que estiveram no centro da cidade. Tudo para que a população levasse para casa alimentos frescos e os produtores conseguissem aumentar a renda, que foi afetada pela pandemia. Foi uma bela iniciativa, está dando oportunidade para os produtores rurais. E eu me identifico muito com o SENAR, que eu já havia feito curso de turismo rural no SENAR. E estou gostando bastante da iniciativa, muito legal. Estou achando bem tranquilo, tem um espaço entre um barraco e outro, a higienização aqui está tranquila, todo mundo de máscara, está bem de boa de comprar. Assim como nas edições realizadas em outros estados, a Feira Segura de Boa Esperança seguiu a cartilha elaborada pelo sistema SENAR e as recomendações dos Ministérios da Saúde e da Agricultura. Por isso, os feirantes participaram de um seminário organizado pelo sistema FAENG SENAR Minas para esclarecer dúvidas sobre prevenção ao novo coronavírus, além de cuidados na hora de manipular e embalar os alimentos. Para a gente foi muito bom essa iniciativa do SENAR, porque nos orientou, a gente se sente mais seguro para trabalhar, conseguindo também passar essa transparência de segurança para os nossos clientes. Com as barracas a uma distância de um metro e meio uma da outra, os feirantes levaram os alimentos em porções já embaladas para evitar a manipulação dos consumidores. Além disso, cada um recebeu um kit de equipamentos de proteção individual com máscaras, luvas, toucas e avental. A gente vai ter que propor algumas adequações, algumas mudanças, justamente para a gente ter um melhor desempenho no alcance desses objetivos da Feira Segura. Os produtores da região ficaram satisfeitos com a volta da Feira Livre, que deve continuar com esse formato. A gente espera que o projeto prossiga, não só agora no momento da pandemia, mas se estenda para sempre aqui na nossa torre. A população gostou de voltar ao ambiente da feira, com segurança e qualidade dos produtos. A feira sempre é um projeto muito seguro, né? Primeiro que produtos de qualidade, de alta qualidade. E segundo que agora com essas providências que eles estão tomando de segurança em relação ao coronavírus, perfeito. O trabalho do sistema Faeng Senar Minas agora é levar a Feira Segura para outras regiões do Estado, para que mais produtores rurais possam ampliar a venda dos produtos. Essa feira foi um sucesso. Garantiu o abastecimento da população do alimento seguro e fresco. Por outro lado, garantiu a renda para o produtor rural, principalmente para o pequeno produtor, o feirante. Diante do sucesso que aconteceu à Feira Segura em Boa Esperança, com alguns ajustes necessários, o sistema Faeng irá levar essa mesma proposta da Feira Segura para outros municípios do Estado de Minas Gerais. Além de Minas Gerais, os estados da Bahia, Goiás e Tocantins já realizaram a Feira Segura. E no domingo, dia 31 de maio, é a vez de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, realizar a Feira Livre. Para saber mais sobre o projeto, acesse cnabrasil.org.br barra feira traço segura ou procure o Senar no seu estado.